Volta de bora, vamos lá, ao vivo do Multifim, Gleife, Braulio Vai mandar um acordeon, é um pecado, é Sou no mundo se flatone O imumente flatinou Taca ele, ele se on Taca ele, ele vai Tchau, come bem Estou pensando em o que Tchau Tá bom Sou no, 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 não, pode sonhar Taca ele, ele vai Estou pensando em o teu Comecei a conquistar-te quando alguém está por aí Não me sou de estar de bom melhor para o teu Com fio de coridade, com essa sala De gratis, eu te tomará de cor Estou pensando em que há Sobre esse amor